Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a casa de caboclo está armada, já está armada, já está no esquema, vamos só aguardar agora a primeira invasão para ver como é que isso aqui vai funcionar, eu ganhei todo esse espaço aqui, tem um baita espaço aqui para trabalhar agora, o pessoal continua dando muitas dicas, muitas dicas muito boas mesmo, infelizmente o nosso prisioneiro morreu, mas agora nós temos aqui uma geladeira, aí que beleza, menos 14, a geladeira, muito bom, aqui do lado de fora, até que não está tão calor, está menos 19, e eu acho, está 19, quer dizer menos 19, e eu acho melhor eu começar a cuidar dessa parte do 80%, 45%, 33%, 57%, 48%, começar a cuidar dessa parte do, se diz, do calor e do frio dentro das casas, a parte da pesquisa também, o problema é que os dois são horríveis na pesquisa, um nem pesquisa e a Camila é ruim na pesquisa, mas eu preciso começar a ver essa parte da pesquisa, acho que eu preciso de baterias, eu acho, para começar a armazenar a eletricidade, não só gastar a eletricidade de uma vez, deram uma dica para eu usar o gerador a lenha dentro, mas eu acho que isso aí seria melhor no inverno, por enquanto acho melhor deixar do lado de fora, no inverno acho que seria uma boa colocar ele para dentro, o arroz já vai sair aqui, a colheita, a Camila está construindo lá, e aí para eu repor essas armadilhas, eu preciso colocar portas aqui, né, o que custa uma porta, 25%, colocar portas aqui, aqui ele consegue repor, e aqui, se eu colocar uma porta aqui, ele consegue repor as duas armadilhas sem entrar, é, de qualquer maneira eu preciso de mais um, não, tá bom, uma porta aqui, aí aqui é a mesma coisa, né, tem que repor essas duas aqui, repor essas duas, e repor essas duas, aí não precisa pisar aonde está fazendo a armadilha, como é que está o humor, a Camila e o Gabriel estão muito bem, estão alimentados, estão felizes, olha, a Camila está contente, o Gabriel está neutro, mas está quase contente, quase contente, ele foi rejeitado pela Camila duas vezes, é, deve ser por isso que a Camila está contente, ela está contente porque rejeitou, não, não tem não, prisioneiro inocente morreu, menos 5, ela está contente, mesmo assim, ela está com vários debuffs, ela está com um pouco de dor, onde está vindo essa dor? Ah, é da cicatriz de mordida, ela sempre tem essa dor, né, Temos nossa capivarinha ali, como é que está o treino dela? Ah, ela vai comer, né, essas coisas ou não vai? Como é que funciona a capivara? Disseram que ela é herbívora, que é para afastá-la das plantações? Vou deixar ela assim por enquanto, vamos ver, é, vamos fazer mais uma cama, Robília, toma de casa, ó, o Gabriel está sendo rejeitado pela Camila, cara, como é que pode um negócio desse? Ele foi rejeitado não foi uma vez não, foi duas vezes, é, como é que é? Tentei criar um romance, mas obtive desprezo, me sinto mal, caramba, Camila, ia dar um boi para o cara, né, só estar os dois aí, não custava nada, Tá, vamos lá, vamos focar agora, pedido de caravana? Um acordo próximo, Igora Córrego, contata você com um pedido comercial especial, eles gostariam de comprar couro humano? Tô louco! No retorno, eles oferecem cama de hospital de plaste aço excelente e estômago biônico, é, vale 1825, expira em 27 dias, eu posso tirar couro humano, né, eu tenho dois corpos aqui, né, só que aí vai zoar meus, vai zoar meus colonos, não, vou rejeitar isso aí, pouca medicina, mas eu plantei medicina, acho que eu posso aumentar a área de plantação de medicina, né, vou aumentar aqui, ó, plantar, aí medicina, beleza, posso vender, né, medicina, falaram que eu posso vender a medicina, e aqui dentro, vamos começar a ir atrás de minério, né, não, ordens, aqui, vai atrás de minério, de aço, porque eu preciso aumentar a casa, aumentar ou construir aqui? Aqui também tem coisa pra pegar, né, se eu cortar aqui, vou dar uma aumentada na casa, vamos fazer a estação de pesquisa, estação de pesquisa, não, como é que é? Bancada de pesquisa, colocar a bancada aqui, beleza, fazer a bancada de alfaiate, a gente começar a fazer umas roupinhas melhor, fogão elétrico, que interessante, um fogão elétrico já, cabe aqui? Cabe aqui, fogão elétrico, só que o fio não chega lá, né, onde é que está a energia, cabo elétrico, passar pelo meio da casa, interessante a maneira como funciona a eletricidade no jogo, você passa o cabo e ele, ele, é, distribui, né, por onde está passando, aumentar a velocidade, agora está cheio de trampo para eles, vamos pôr uns banquinhos ali para eles trabalhar, trabalhar, banquinho aqui, banquinho aqui, banquinho aqui, banquinho aqui, é, eu preciso também começar a trabalhar as pedras, né, ó, a mesa de açougue eu também preciso, um banquinho, um pouco de madeira, um pouco de madeira, tem mais árvores para cortar? Eu me conformo de não ter um atalho para essas coisas, corte de árvore, pouca coisa aqui dentro para cortar de árvore, eu habilitei alguma coisa aqui, eu habilitei esse negócio aqui, né, é, já estou trabalhando ali, vou dormir, esse bicho, como é que eu treino ele? acho que é, acho que é automático, né, o treinamento, acho que eu só teria que mudar aqui, uma coisa aqui, né, é domesticação, e os dois são, um nem faz, o outro é horrível, por isso que não estão domesticando a capivara, bom, deixa ela por aí, por enquanto, eu andei dando uma pesquisada, eu descobri que, é, freezers, tá 15 graus aqui dentro, por que que tá 15 graus? É que eu tenho que desconstruir, né, vou construir aqui também, eu descobri que freezers quadrados, ah, acabou a energia, e freezers quadrados são mais eficientes do que em outros formatos, então o ideal seria o, é, é isso aqui, mesa de açougueiro, acho que a mesa de açougueiro tem que ficar dentro da geladeira, né, vou cancelar isso aqui, trocar, produção, mesa do açougueiro, tudo tranquilo, né, tô brincando de sim city aqui, não aconteceu mais nada, o ideal depois seria eu, o que ninguém veio aqui colocar, ah, não tenho lenha, a prioridade deles tá maior pra, a prioridade deles tá maior pra, peraí, acho que foi cancelado de uma vez, peraí, vou cortar a árvore, já tenho bastante, prata 181, pouquinho aqui de pedra, é isso aqui, couro 51, feições, ok, tá esquentando aqui dentro, 27 graus mesmo, também não tenho nada de comida, né, e aí Gabriel, dessa vez vai, ó, tomando a ideia, a Camila deu uma respondidinha, né, ah, o Brain era rival dele, aí ele ganha um bônus, pelo Brain ter morrido, hum, ele tá tomando debuff, só do quarto agora, né, e a Camila, quarto horrível, é, ela também, só do quarto, então se eu melhorar o quarto, os dois ficam ok, ó, saindo algodão já já, o que eu preciso aqui, ah, tá, tem aquela bancadinha também, pra mexer com as pedras, né, tem a mesa do escultor, e a mesa de canteiro, a mesa de canteiro, é a que eu preciso pra mexer com as pedras, e a mesa do escultor, acho que é pra fazer escultor, vamos tentar melhorar esses quartos, produção, robilha, banco, água, tá ficando, tá, tá crescendo isso aqui, hein, pra quem desacreditou lá, no comecinho, essa aqui é a minha primeira colônia, tá, essa aqui é a minha primeira colônia, é sério mesmo, eu joguei várias vezes, tal, o jogo, tal, pra aprender o começo, como eu jogava no começo, tal, mas eu nunca avancei no jogo, tá, aqui é a minha primeira colônia mesmo, meu primeiro tipo de casa, tudo que eu tô fazendo aqui é a primeira vez, nunca fiz uma pesquisa no jogo, não faço a mínima ideia de como funciona a parte da pesquisa, mas eu sei que eu vou ter que fazer logo mais, vamos botar a lenha aqui, Camila, ah, tá terminando ainda a parte das, olha lá, tá produzindo ali, eu preciso de lenha, produção falhou, o negócio tá feio, você não para de trocar ideia com a Camila, né, mano, se Gabriel falar pra você, viu, ó, rejeitado, vai, fala HCB, você tem que dar um tempo, velho, não é assim, não é assim, Gabriel, eu vou te ensinar, o que é essa tartaruga aqui, tem um domador, tá, então a gente caça, ensinar pra você aí, Gabriel, tem que ser na moralzinha, vai ver, vai chegar outra coluna aí e vai pegar, porque você é vacilão, aí Camila, resolveu cortar, Camila, tá fazendo, não consegui reconhecer o jeito que ela tava ali, tem um monte de coisa pra pegar aqui, ó, pedaço de nave, é, acho que não vai rolar não, Gabriel, porque você já queimou, você já tá queimado já, mano, já se queimou já, não vai rolar, tem que chegar na moral, se você for trabalhar, tal, na frente dela, você dá uma valorizada, tal, entendeu, no peitoral, no bíceps, entendeu, não chega jogando ideia, mano, fica de longe, deixa ela te olhar, você tem que deixar ela te olhar, não pode forçar que ela olhe pra você, aí, aí agora você tá sendo rejeitado, deixar ela se fazer o que tem que fazer aqui, porque eu tô precisando de madeira, ó, construiu ali, não aconteceu mais nada, né, na parte aqui da história, não foi me oferecido mais nada aqui, pra, pra zoar a minha história, é, vamos ver a parte da temperatura, eu acho que, seria interessante, colocar a saída de ventilação, né, vamos aqui, vamos aqui, aqui não tem lado, que é lado certo, eles ficam muito dispersos nas coisas, né, é muito aleatório a maneira que eles fazem as coisas, o Gabriel, sempre chegando junto da Camila, onde ela tá, ele vai lá, Grupo Caça de Humanos, isso aqui? Isso aqui vai me caçar? Essa eu quero ver, vem, vem, o bicho é esperto, não pisa na armadilha não, não vou nem ir lá fora, não vou nem perder meu tempo, ah, pisou na armadilha, se lascou, beleza, e agora, dá pra, abastecer isso aqui, porque, eu tenho que pegar o Gabriel, né, o Gabriel tava deitado, dormindo, aí, boa, depois eu tenho que trocar, mudar essa sala, eu não sei ainda como é que eu faço pra mudar esse chão aqui, ó, pra transformar esse chão aqui em construível, mas depois eu preciso mudar pra ela ficar quadrada, essa sala, já tá em menos 20 graus, ok, capivara dormindo, ninguém, o geado perseguido em choque, um marinheiro chamado Olsen está te chamando, ele está sendo perseguido pelos nativos de, é, de Trobo of the Floresta, caramba, ele implora por sua segurança, e se oferece para se juntar à colônia, ele fará para você, ele fala para você, para você, ele tem 40 anos de idade, seja avisado, se você aceitar, você terá que lutar contra os nativos que ele, dê, ele, que estão atrás dele, nossa, o grupo deles é composto por, um penitente, oferecer segurança? Eu não posso ver esse cara? Ah, mano, só era eu e o Gabriel, mas eu vou oferecer segurança, sabendo, olha aí, peladão também, oferecer segurança, sabendo, da história, ah, vem, olha lá, o que ele vem? Um clube de aço, cadê ele? Cadê ele, Gabriel? não acredito, vai trazer o cara para dentro, mano, aqui, fica aqui, só esperando, a Camila, cadê a Camila? A Camila também está com o arco, fica aqui, só esperando, o Olsen está escondido, na geladeira, mano, ah, eu coloquei o bagulho aqui, o que ele tem de bom, vamos ver, está com calça, mano, o cara não faz trabalho qualificado, e não combate incêndio, é um incendiário, putz, mano, e tem sede de sangue, mas ele trata animais, e é bom no corpo a corpo, ok, vamos ver o que esse cara vai aprontar, na colônia, Cadê a Camila? Mano, o Gabriel cegueta, toma, toma, é, mano, aqui o barato é louco, pisou na armadilha, casa de caboclo está armada, como é que pode fazer as armadilhas, faz automático, acho que faz, né? Vou pegar isso aqui de volta, Ah lá, ele já chegou tratando do animal, tá bom, chegou trabalhando, ok, caramba, eu coloquei para pôr o corpo aqui, mano, espera aí, é assim também, pessoal, nada de cadáver, pedaço de pedra, aqui também, né? aqui está certo, vou fazer mais túmulos agora, diversão, onde que é mesmo? Fazer túmulo de diversão é embaçado, é diversos, o cara chegou trabalhando, gostei, gostei, vou fazer uma, remenda de couro, sempre que tiver, fazer, calças, camiseta, vou fazer três camisetas, vou fazer três calças, vou começar, acho que está bom, o Gabriel está refazendo as armadilhas, risco de colapso leve, quem é? É o Gabriel, ele está sendo rejeitado demais, ele não está aguentando, olha aí, escuridão, hum, filha, vou pôr uma tocha dentro de cada salinha, ajuda, Olsen, vai construir sua cama, ih, caramba, não tem madeira, ah, que folgado, quem vai ser o Olsen falar nisso, né? Eu nem coloquei o nome no cara, vamos ver quem vai ser o Olsen, vamos pegar nossos, vamos pegando nossos, vai ser o Jaclemos, aqui primeiro, desse lado aqui, Jaclemos, acerto isso, não, não mudou o nome dele, ah, mudei o apelido, o Jaclemos, tá bom assim, Jaclemos, Jaclemos, o apelido dele vai ser esse, aí Jaclemos, agora você está na base, mano, se você furar o zóio do Gabriel, você está ligado, né? Calmante Psíquico, é a Camila, né? Não, alguma fonte lógica, felicidade, está projetando um alívio psíquico poderoso, sobre esta região, uma frequência que parece só afetar ao sexo masculino, ok? Ele já deu uma tratadinha aqui na capivara, não deu? Olha lá, aí mano, ele chegou para resolver a parada com os bichos, hum, agora temos três colonos, colhei aqui umas baguinhas, colhei aqui também, também, cadáver humano, cadáver humano, cadáver humano, cadáver humano, cadáver humano, cadáver humano, essa invasão foi fácil, né? Foi boiada, e a parte do algodão, como é que eu mexo com o algodão? Olhou já, né? Onde é que ela colocou o algodão? pano, 40 pano, o que usa para fazer a calça, por exemplo? Pano, usa 40, só esperar quem vai fazer, e é bom de fabricar, nossa, o Jaclemos não faz nada, o Jaclemos não faz nada, eu vou mudar o nome do Jaclemos, é, caráter? Eu acho que o nome dele, acho que é Jackson, Lemos, acho que é assim, depois ele me corri, se estiver errado, vai ficar mais, né? Camila Lopes, Gabriel Ballardin, e Jackson Lemos, tô gostando, tá ficando bom, como é que tá a medicina, aí a medicina tá crescendo, Jackson chegou trabalhando bem, Jaclemos mostrou que veio pra, eu não entendi, ela colheu o algodão direto como pano, olha lá ele, olha lá ele treinando a capivara, ó, obediência, dois de três de dois, dois de três, deixa eu clicar em você, bicho feio, e por que que ninguém veio construir isso aqui? Eita, tá difícil clicar, ah, não tenho aço, então o quarto tá aberto, peraí, aí eu tô todo enrolado aqui no botão, teto, o Jaclemos botou fogo na colônia, mano, que maldito, ele tá doidão, não, peraí, miserável, esse aqui não pode ser médico, mas ele não pode ser bombeiro, vai Gabriel, tá chovendo, né, a sorte é essa, agora que eu me toquei, e aí, quando é que ele para com esse negócio? quando ele tá botando fogo nas coisas, ele fica contentão, será que ele tá chavecando a Camila também? Não, não tá, essa cama aqui agora, é do Jaclemos, como é que tá o quarto agora? É, tá aberto, né, aqui da Camila, quarto horrível, vamos consertar isso aí Camila, não se preocupa não, come só comida aí, acho que eu tenho que tirar isso aqui daqui de dentro, né, não é uma boa ideia, ficar brincando de pino de ferradura, dentro da geladeira, eu tenho fogão agora, por que eu tô fazendo comida, né, o que eu preciso para cozinhar uma boa refeição? Comidação de carne crua e ingredientes vegetais, hum, fazer o quanto tiver, porque a refeição simples eu consigo fazer no fogão, Ah, peraí, já sei, refeição abundante, sempre, e refeição simples, sempre, acho que é melhor sempre cozinhar no fogão, né, aí eu coloco a melhor refeição, para cima, a boa refeição no meio, aí segue essa ordem aqui, o tempo que tiver, ela vai fazer, e eu, aí eu não preciso mais da fogueira agora, para cozinhar, eita, para sempre não, peraí, fazer até ter, 3, e se não tiver o que fazer, fazer até ter 3, boa, chega Camila, o calmante psíquico acabou, vou minerar, deixa eu descer uma acelerada aqui, vai ele, ó, obediência, falhou o treinamento de soltar, tá, vai lá, construiu, aí, construiu, ótimo, temos aço, preciso de um, um arco para ele, aí, ficou de bola, eita, não vai cair um raio aqui não, né, mano, eita, eita, mano, essa do Gabriel, está tomando uns tocos da Camila, e aí, ele não desiste não, mano, não está nem aí não, já queremos pegar, meu amigo, vai ficar feio o negócio aqui nessa colônia, viu, e aí, vamos dar aqui o trabalho do, se todo mundo é ruim de pesquisa nessa colônia, como é que pode um negócio desse, pesquisa, bateria, né, precisa, bateria, pesquisar, já que você foi lá, mano, vamos fazer o seguinte, você vai pesquisar, sempre, como é que está aqui, como é que é a sua pegada aqui na pesquisa, zero, mano, mas sobe rápido, já subiu um, tá bom, eu não preciso mais da fogueira, né, para fazer refeição agora, tem o fogão elétrico, construiu a fogueira, já, ah, ainda não tem ainda o negócio lá de, onde é que eu fabrico armas, produção, fogão, forno de fundição, eu preciso para fazer 170 de aço e dois componentes, vai para lá que esse negócio, mobília, banquinho aqui, é, eu preciso começar a pôr as pedras, e transportar, duas cápsulas de carga de uma vez, peraí, deixa eu acertar isso aqui, trabalho, diversão, eu nem li os status dele de verdade, piromaníaco, e sede de sangue, já que recebe uma, adrenalina ao machucar as pessoas, e nunca se importa com a visão, de sangue ou morte, ele é duas vezes mais propenso, a iniciar uma briga social, o cara, vai mano, isso vai dar, vai dar, não quero falar não, mas vai dar merda, isso sim, vai apagar, vai apagar sozinho, né, tá chovendo, caiu aqui, é isso, hum, couro de raposa, couro não, né, é, couro, e o outro, também, bagas, nossa, comida, foi de bola, aranha, cacique, montanha, confederado, não enviou mais mensagem, aparentemente, bandidos estão usando o campo por perto, é, para fazer raids nas caravanas, é, pediu para destruir, é, todos os inimigos e suas, dois, não mano, aranha, diz que tem inimigos no, no posto avançado, guardado por dois inimigos, nós conseguimos, é, vai aumentar a nossa relação com eles, e eles vão nos enviar, 1545 em dinheiro, 75 plastiásse, e 87 de ouro, se nós não destruirmos o campo 21 dias, eles vão fazer eles mesmo, ir para a área, ups, não é aqui mano, eu estou aqui, falaram que eu sou esse aqui, é, ok, falta a pausa, vou fingir que não li, tá me atrapalhando, está todo mundo ok né, o meu sem mesa, olha Camila, tem mesa mano, é, esse aqui é o quarto do prisioneiro né, pode começar a dar uma, mexida nisso aqui, eu não estou aguardando, medicina, está construindo as coisas ainda, o Gabriel está zoado hein, totalmente privado de diversão, está privado de diversão, porque que é, tarefas, fundir metal de arma, destruir arma, fundir metal de escória, sempre, mesa de canteiro, adicionar uma tarefa, fazer bloco de, marmôria é decorativo né, está sempre, e aqui, mesa de escultor, fazer escultura, enorme, grande, pequena, nessa ordem aí, até eu ter três, para cada quarto, caramba, minha medicina está tudo para fora ali, eu estou aqui brincando de, de prioridade, e ela está, olhando lá o pano, não, eu tenho que colocar alguém aqui, para colher as coisas mais rápido, aí vai ser o Gabriel, é, trabalho, transporte, isso, vou colocar as coisas para dentro Gabriel, pô, tanto trabalho para fazer, é isso, peço tribal, é, você não pode vestir, não para de chover, e não chegou lá, eletricidade, praga, aonde, não, minha medicina, pegou em toda a plantação, o colono notou uma praga nas plantações, você deve cortar ou queimar as plantas danificadas, antes que essa plaga se espalhe, que sacanagem, comigo, cara, peraí, eu faço, nossa, mas detonou, eu, Camila, é, ela está no cultivo já, cultivo não é corte, dois aqui, um no corte, dois aqui, um no corte, aí, acabei com a praga, guardar as coisas, muito bom, eita, tome raio, onde ela vai, pegar lá o coro, eita, quase pegou raio nela, eita, Gabriel, corre, é minha casa de caboclo aqui, que eu estou armando para os caras, tem pedra aqui, para os caras passar, muito bom, como é que está a pesquisa, dá para ver aqui embaixo, como é que ele está indo bem, como é que está a pesquisa dele, está em dois já, está sem energia aqui, por quê, quanto isso aqui gasta, 350, se tem energia aqui, não tem lá, também, esse bagulho aqui gasta, espera aí, o que eu faço para, desligar, desligar, colocou a roupa, colocou a roupa, olha aí, camiseta de, pant leader, pant leader, nossa, o jogo está doido, para meter um raio na minha casa, mas está bom, agora temos três colonos, Camila, Gabriel, e já Clemos, fogo, 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 ninguém acorda, zoou tudo, já o esquema, tem que reconstruir tudo de novo, teimou minhas armadilhas, agora vai vir uma invasão, mas antes de vir qualquer coisa, vamos pausar, e eu vou finalizar esse episódio por aqui, continua daqui no próximo episódio, se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, valeu, e, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti